Somos totalmente contra o terrorismo, somos a favor da paz e defendemos que todos os países possam ser livres, soberanos e que tenham condições de se desenvolver e garantir uma vida digna para as suas populações. Concordamos, enfim, com a posição do atual governo brasileiro, governo Lula, em relação ao trágico momento que a humanidade vive no Oriente Médio. O nosso presidente, o presidente Lula, fez um apelo às organizações das Nações Unidas, a ONU e a comunidade internacional, pedindo a libertação de crianças israelenses e palestinas que foram sequestradas durante o confronto e mantida como refém. Também fez o apelo de parar, ter um cessar-fogo durante essa libertação. A atuação do nosso presidente Lula se concentra na questão humanitária. Vale lembrar que, nesse mês de outubro, o Brasil ocupa a presidência do Conselho de Segurança da ONU. Conselho tão importante que nós sabemos que tem essa grande responsabilidade de trazer essa paz. O foco dado à questão humanitária e a ação rápida em favor da repatriação de brasileiros são muitos importantes. O governo Lula agiu rapidamente e está trazendo os nossos irmãos que estão nessa área de conflito e também nossos irmãos aqui vizinhos. Parabéns, governo Lula. A luta faz a lei.